Malaquias, estou com um problema lá no meu município. Aí eu disse, o que é? Nas creches, as criancinhas, elas estão se batendo uma nas outras. Elas saem correndo e dão trombada uma na outra. Aí sai correndo, tem um muro na frente, ela vem do jeito que vem, bate no muro, cai. Aí eu disse, isso é capaz de ser deficiência de vitamina A. Em 2003, quando eu estava no SEBRAE de Pernambuco, a gente estava implantando vários campos de palma lá no estado de Pernambuco. E a gente soube um trabalho lindo de doutor Malaquias, da Universidade Federal, que ele estava usando a palma na alimentação humana. Então, o negócio foi estudando os nutrientes, as vitaminas, etc. A irmã de doutor Malaquias, ela candidatou-se e elegeu-se prefeita de uma cidade do interior do estado. E aí, logo quando ganhou a eleição, ela chegou e disse, Malaquias, estou com um problema lá no meu município. Aí eu disse, o que é? Nas creches, as criancinhas, elas estão se batendo uma nas outras. Elas saem correndo e dão trombada uma na outra. Aí sai correndo, tem um muro na frente, ela vem do jeito que vem, bate no muro, cai. Aí o doutor Malaquias disse, isso é capaz de ser deficiência de vitamina A. Aí foi lá fazer uma visita, coletou sangue das criancinhas todas e detectou que estava um forte deficiência de vitamina A. E a deficiência de vitamina A gera cegueira infantil. Então, o professor Malaquias deu uma jogada interessantíssima. Ele introduziu na alimentação daquela creche o suco da palma e, nas comidinhas deles, os picadinhos de palma dentro das comidas. O feijão, o arroz, etc, etc. Mas zerou o problema. Então, quando a gente começou a estudá-la, a gente descobriu que em termos de vitamina A, as três, vitamina C, nutrientes, essas coisas. Ela é forte em vitamina A. Olha, para vocês terem uma ideia, ela tem mais vitamina A do que tomate. É uma brincadeira. Ela tem mais cálcio do que couve-flor. E tem duas vezes mais ferro do que vagem. Então, veja, vitamina A, cálcio e ferro são as três coisas mais importantes que deve ter na alimentação de uma população com deficiência de uma alimentação de qualidade. Veja, a vitamina A, a deficiência dela gera cegueira infantil. A deficiência de cálcio, dentição e orçadura. Uma criança que não tem acesso a uma dieta com cálcio, fura dentro e quebra osso por besteira. E ferro, a deficiência do ferro, da anemia. Então, se você consegue jogar vitamina A, cálcio e ferro na dieta de uma população deficiente, deficitária, vamos dizer assim, numa alimentação de qualidade, esse problema está resolvido. E sabe o que é melhor? A nossa palminha, ela congrega os três. Então, se a gente começa a fazer uso contínuo da palma, de diversas formas, você vai resolver essa parada.